Música Salve salve produtor, Eduardo Juliato aqui E este vai ser um curso completo sobre a produção de um Melodic Tech no estilo Afterlife Então se prepara porque o vídeo vai ser longo e a gente vai construir tudo do zero aqui A gente vai construir basicamente utilizando os elementos do meu novo sample pack Que é o kit Sirius E este é um kit bastante completo composto por vários subkits Que vão te ajudar muito na produção do seu Melodic Tech no e gêneros parecidos Também outros gêneros Melodic House, Prog House e tudo mais Então a gente vai começar aqui Dentro do kit a gente tem Drum, Bass, Synths, Ambiências, Texturas, Construction Kits e Presets também E a gente vai começar setando o nosso BPM aqui a 126 Que é muito comum né Hoje em dia 124, 126, alguns 122 Mas gira em torno desses 3 BPMs basicamente Vamos fazer um pouquinho mais aceleradinho E a gente começa então definindo um pouco do humor da track Do sentimento, daquela atmosfera Para isso temos várias atmosferas aqui Dentro de Ambiences and Textures A gente tem Background Arps, Drone e Organic Textures Que são coisas mais orgânicas Vamos dar uma olhada aqui Que tem aqui em Background Mais vocalzinho assim Ou Eu quero uma coisa bem sutil Talvez uma coisa assim O que a gente vai fazer aqui Está em Sol menor né Ele tem o Tom aqui Mas depois é só você mudar o Tom Você muda do jeito que você quiser Vamos deixar em Sol menor por enquanto Na verdade eu vou abrir um canal de MIDI E arrastar ele para dentro do MIDI Porque dentro do Sampler A gente consegue trabalhar um pouquinho melhor aqui né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui a gente consegue fazer um loopzinho. O que eu queria era esse fade aqui. Acho que tá bom. Aqui a gente deleta. Eu já posso pegar isso aqui. Não, freeze e flatten. Com uma coisa mais constante, né? Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar um EQ. Vou tentar usar o máximo de plugins nativos. Vamos dar uma cortada aqui. Tirar um pouco dessa... Colocar um reverb. Bem lá pro fundo mesmo. Estamos em sol menor, né? Fade. Já temos aí uma ambienciazinha inicial. Vou pegar agora uma texturinha. Talvez uma coisa assim. Bem baixinho. Ele já abre um Proc aqui, que eu defini pra quando eu abro um canal. Então vou usar esse aqui, mas poderia ser o nativo do Ableton mesmo. Temos aí uma texturinha. Agora, o que a gente vai fazer? Continuando nessa parte mais de ambientação do negócio. Na verdade, eu acho que já vou colocar um kick. Pra gente ter uma ideia aqui já de como vai ficar. Então, eu criei aqui um rack. Cadê? Racks. Não é bem um rack, é um ALS. Que é um grupo já pronto. Com os samples. Já em... 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 Drum Hacks. Então, já fica mais fácil. Todos os samples de drums já nas categorias aqui. Já bonitinho. Mas a gente não vai usar isso agora. Vou usar só o kick. Eu vou tirar desse grupo aqui. Beleza. Vou deixar esse aqui desligado por enquanto. Deixa ele azulzinho. Que são as bateras. E aqui eu tenho todos os kicks já, né? Deixa eu tirar do scale. Eu tenho 40 kicks. Então, a gente vai escolher um aqui. Esse aqui já... Não tá ruim. Um pouco grande, né? Olha, ele tem quase 300 milissegundos. Então, o kick é um pouco grande. A gente quer um kick mais punch. Aí, uns 250. Olha lá. Mais seco. Beleza. Aí, voltando aqui. Dentro de Drone Kit, nos kicks, eu tenho alguns cliques. Esses cliques, eles servem pra trazer um pouco mais de punch pro kick. Quando você quer mais punch pro seu kick. Porque o Melodic Tecno moderno, ele não é igual ao Tecno de 5 anos atrás. Que tem aquele kick fechadão. O Melodic Tecno tá se parecendo cada vez mais com o Psy3. Com kicks mais punch, mais ataque, mais brilhantes, mais definidos, sem tanta distorção. Então, esse cliquezinho aqui, que é uma coisa de Psy3 isso, tá? Ó. Bem sutil de ouvir. Mas se você ouvir junto com o kick, eu vou colocar em 4 aqui. Pra você ouvir a diferença. Depois, com os outros. 100. Vamos ver com. Percebe a diferença? É sutil. Vou exagerar bastante. Então, esse aqui é um cliquezinho. Pra... Segredinho aí, né? E olha como já tá ficando. O nosso bonitão. Esse ambiente tá um pouco... Dá uma fechada nela. Uma coisa mais sutil. Beleza? Bora colocar, então, agora um... Arpejozinho de fundo. Ainda é um background. Vamos ver o que a gente tem aqui. Temos... Midis. Hooks. Prontos, né? Que são melodias já prontas. Pode colocar uma dessa aqui. Tá em 122. E tá em dó menor, né? Vamos ver. Então, a gente vai colocar aqui. Complex Pro. Ela tá em 122. Warpô. Se ela tá em dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Mi não tem sustenido. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol. Sol sustenido. É uma quinta. Tchau. Ou a gente pode pegar e abrir um canal de MIDI aqui, pegar um MIDI ou criar um MIDI também. Vamos pegar um InsaneArps, pegar alguns Arps aqui e vamos colocar aqui um Diva. Aqui a gente está em Lá, então vamos levar isso aqui para Sol sustenido menor. Está em Lá. Subir uma oitava. Vamos escolher um Pluck aqui. Eduardo Juliato, Pluck. Legal, só que eu não gostei muito desse MIDI aqui para essa situação. Quero um mais simples. De repente isso. Fundamental, Quarta e Sexta. Muito Reverb que a gente tem aqui. Tirar um pouco desse Noise. Tirar um pouco de Feedback. Sentido. Tchau. 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 É sol, não sol sustenido. Tá errado, né? Volta pra sol. Tchau. Acho que assim ficou legal. É um polirritmo, né? Vou colocar um delayzinho. Tchau. Eu vou colocar aqui um EQ. Bastante grave aqui, que não é no Q. Nesse momento... Dá uma... Equalizadinha de leve. E vou colocar aqui um compressor. Compressor... E vou colocar um sidechainzinho nele já. Sem muita frescura. Pra encaixar já nesse groove. Bom... Agora... A gente pode colocar um lead, né? Vamos pegar... Ou a gente pega algum lead pronto que tem aqui. Tem uns bem legais. Esse aqui tá... Tá no tom já. E eles já são... Grandões, né? Pra você poder usar... Bastante na sua track. Pra poder criar uma história, né? Acho que ficou bom, hein? Se você não quiser... Ah... Não quero usar sample. Tem os midis aqui também. Pode pegar um midzão aqui. E... Colocar já no... No preset que você quiser. No tom que você quiser, né? Só que agora eu não gostei muito desse arp aqui. Obrigou um pouco. Brigou um pouco, parece. Vamos pegar um Serum Trocar esse Diva Pegar um Serum aqui A gente tem uns presets legais também Oh yeah Já ficou bom né Esse melhor ainda Agora a gente pode colocar uns Stabs Vou colocar um Midi Track Que é melhor Para trabalhar Vamos lá no nosso Banco, pegar uns Stabs Agora assim Synth Shots Está tudo em Dó Vamos colocar esse aqui Vamos ver Ele está em Dó Dó Sustenido Ré Ré Sustenido Mi Fá Fá Sustenido Sol São 7 Eu tinha contado errado Eu estou fazendo as contas erradas Tudo bem Vamos colocar aqui 7 semitons Nem precisa Nem precisa né É Pode ser A gente coloca no primeiro Dó Aqui No Dó 3 Está errado Contei errado 6 Isso aí de ouvido também né Ficou legal 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 Pode escolher uma partezinha Aqui Vou fazer um groove Vamos ver se Vamos ver se Vamos ver Agora a gente pode pôr outros aqui Só ver uma coisa Tá certo Aí Só trocar o sample Agora a gente pode pôr outros aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos colocar aqui um Saturação Um EQ Tchau 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 Vou deixar a semeira Música Fazer uma automação nesse filtro E ficar com um certo movimento, não ficar com aquela coisa com cara de sample Assim Música 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 Vou colocar ele até aqui Música Música Vamos dar um Freeze Flatten Música 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 Tchau, tchau Vou colocar um baixo Temos vários aqui O baixão eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Eu vou fazer em mid Que a gente tem mais Possibilidades aí, né Entretanto Temos mids Legais Esse é triplets Vou abrir aqui um serum Baixão eu gosto de fazer no serum Vou pegar aqui no nosso Cadê? Bônus Pegar de trás pra frente Tá em sol já, ó Vamos ver se esse groove Fica bom Esse triplet Rolling zone Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza, achei um midi aqui que não tem nada demais, né? É oitavado, uma acima, duas abaixo. Uma acima, duas abaixo. Ele fica assim, ó. Só que... Eu vou fazer um pouco diferente. Fazer mais reto. Ele é meio polirritmo também, esse baixo. Ele é meio polirritmo também. 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 Tchau. 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 Primeira harmonia da música né? Vamos ver se vai ficar bom. Hummmm. de repente a gente começa assim vamos ver o que dá então a gente está começando aqui em mi bemol que é 1, 2, 3, 4 5, 6 então a gente está começando na sexta sétima e fundamental e raiz bem comum isso curti hein agora vamos arrumar esse baixo está muito estralado esse noise vamos lá Se inscreva no canal. 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 E, 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 E Depois daqui eu posso abrir um pouco o filtro. Por mais que eu já tenha um Elefo Tool, ainda assim eu gosto do efeito do Sidechain. Esse aqui que está bem alto, vou dar uma segurada nele, vou deixar ele menos... Menos 7, peraí está bom, não impacta tanto. Vou baixar um pouco abaixo. E aí? Esse arpe aqui, vou deixar um pouco. E aí? 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 Pensando bem, acho que vai ficar mais legal Que um baixo constante Aí ó, baixo 36 A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto